Eu acho que a violência, especialmente aquela que tem se dado ao longo do tempo, porque deu-se uma no Rio de Janeiro, mas o fato é que é uma violência permanente em relação a mulher, em todos os estados brasileiros. De fora parte ainda, outras espécies de violência que tem se verificado ao longo do tempo, como violência racial, violência homossexuais, enfim, a violência é sempre algo que deve ser banida, e para ser banida, num sistema federativo, importará certa e seguramente numa atuação conjunta da União Federal com os estados brasileiros. E até depois, Alexandre, depois da conção de 88, até mesmo no caso dos municípios, que tem a chamada guarda municipal, cuja função, na verdade, é guardar os próprios municípios municipais, mas é evidente que guardando-as, estará exercitando também uma presença ostensiva da segurança pública. Então, esta conjugação de esforços entre federação, entre a União, estados e municípios é fundamental para um tema que, dentre tantos, é claro que há outros que preocupam muito agudamente os brasileiros, não preciso dizer dos 11 ou 12 milhões de desempregados que hoje existem no país e que exigem medidas no âmbito econômico do maior vigor, da maior força para que nós passamos a sair dessa crise. Mas a questão da segurança, eu diria que é uma coisa quase permanente.